Agora estou com Dona Futera Gucherenga Fifty Ketch Gushpuluega, Leifamwaila Dwaira, Naquaisa Ok, é a primeira, é ela Aí Já sou a pena, já sou a pena Já sou a pena, agora Já sou a pena, agora é mulher de Dona Equirimi Equirimi? Foste, eu não sabia Antes de ter cachorro Fui maneiro, só não gostar Ela mesma quer me matar Que beleza fenomenal Que me mexe, perfeita direção Sem missão de soldado Pensa, pensa, que chacla é boa Chocolate e caramelo Pensa, pensa, que chacla é boa E aí 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 E aí